E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, quero pedir pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, eu te peço que se inscreva, que deixe o seu like e que, por favor, compartilhe o nosso conteúdo. E aí, amor? Sim, Alessandro, vamos falar sobre o caso dessa professora, que, como você bem colocou aqui, é o professor acusado de nabismo. Não podemos falar a palavra certa pra não dar problema pra gente aqui no YouTube. Mas, enfim, Alessandro, foi numa escola lá no Paraná. Todo mundo viu uma foto de uma professora vestida com a bandeira do Brasil fazendo um gesto e falando que essa professora tava fazendo gestos proibidos pros alunos. Vamos ver o quê? Vamos entender essa história? Na verdade, nem entra pra ver o gesto real que ela fez. O que você achou? Tem um vídeo? Tem um vídeozinho muito curtinho, não dá pra gente entender... Cinco segundos. Se estava em aula, enfim. Mas a gente vai entender essa treta aí direitinho envolvendo essa professora. Antes, quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica... Opa! Que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o podcast CLT Não, que é o podcast que mostra pra você aí a história de vida de pessoas que conseguiram abandonar essa zica que é a CLT e conseguiram se dar bem aí no ramo virtual aqui na internet. Olha só quantos vídeos ele tem aqui falando sobre esse assunto. Dá uma olhadinha aqui na entrevista aqui com o Valdemar Guimarães. Também tem aqui o Marcelo Brigadeiro. Entre outras, são muitas. Ó, o link estará no primeiro comentário aí na descrição do vídeo. Mas como sempre, eu peço pra você que venha aqui, assista o último vídeo, faz um comentário, pois seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o podcast CLT Não, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Sim, meu nego, deixa eu ler aqui pra você, porque essa matéria eu encontrei no Metrópolis, mas o Alessandro tem um vídeozinho muito curtinho. Vamos colocar só pro pessoal. Mano, é muito curto mesmo. Todo mundo deve ter passado na sua timeline aí, você deve ter visto esse vídeozinho com a imagem dessa professora, com essa bandeira do Brasil. A gente já viu aqui o que desenrolou. Eu já tenho uma raiva de vídeo curto. O que que é isso? É. Eu já vivo reclamando aqui, vivo batendo na tecla. Ó, tá aqui, ó. Pega a visão, Brasil. Tudo isso nasceu... Pega a visão, esse vídeo, é. Tudo isso nasceu desse vídeo aqui, ó. Aqui. Aqui está a professora na sala de aula. Junto com seus alunos. Ela tá com uma camiseta do Brasil. Alguma coisa aqui na frente da bandeira do Brasil. Na camiseta não, ela tá enrolada numa bandeira do Brasil. Alguma coisa aqui na frente que não dá pra ver direito. O clima tá de boa, porque os alunos vão dar risada. Esse aqui mesmo dá risada, ó. Presta atenção, ó. É o hino nacional. É o hino? Não é o hino nacional. Não é o hino? Você não consegue entender que música é essa, tá ligado? Aliás, o bagulho branco é alguma coisa que tá na mesa. É tipo um álcool, sei lá, alguma coisa. É algum bagulho que tá na mesa. Esse é o vídeo. Aí tem essa matéria aqui, ó. Não, peraí, 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 peraí. Uma coisa que a gente tem que se atentar é o seguinte. O vídeo só tem sete segundos. Ninguém, hoje em dia, não existe vídeo de sete segundos. Não, não mesmo. Se o vídeo só tem sete segundos, cortou de propósito. A pessoa ia gravar os sete segundos exatamente quando a professora tava fazendo o gesto. E cortar no braço dela, ó. E cortar no braço dela, ó. Cortou no braço. Pra saber o que ela faz depois, o que ela fala depois, o que aconteceu. Não dá pra entender a nada, velho. Ó, a professora que fez gesto nabista, como diz o Alessandro, de nabismo, em escola do Paraná é demitida. Sim, ela foi demitida. O colégio Sagrada Família, em Ponta Grossa, no Paraná, informou ao Metrópolis que demitiu a professora que aparecia fazendo este determinado gesto nas imagens que vocês acabaram de ver. O caso teria ocorrido no sábado, no dia 8 do 10, recente, Alessandro, semana passada. Foi, semana passada. Mas as imagens repercutiram na segunda-feira, dia 10. Em nota, nas redes, a instituição afirmou que não compactua e não concorda com a postura da professora e que foram tomadas as medidas cabíveis ao caso. Só que tem uma outra matéria, o Alessandro até deixou separado, que é da defesa da professora. Porque a gente viu os caras falando, agora vimos a professora ser demitida e a escola emitindo essa nota. Dizendo que, enfim, não, uma nota de recúdio, uma nota de dizendo que não tem nada a ver com essa história. Para mim funciona assim, todo castigo panabista é pouco. Sim. Pouco, tá ligado? Todo castigo panabista é pouco, mas assim, é uma coisa tão hedionda quanto você dizer que alguém está cometendo terofilia. Tá ligado? Para mim é o mesmo barato, mano. É uma coisa muito grave. Muito grave. Muito grave para você, num vídeo de 5 segundos, bater o martelo e dizer assim, aquela pessoa ali é isso. E é isso que eu tenho mais medo nessa vida esses dias, de uns tempos para cá, é o quanto as palavras estão perdendo o seu poder. Mano, antigamente você chamar alguém desse bagulho, mano, você tinha que ter muita certeza, porque é um crime. Você está imputando um crime a essa pessoa. Então você tem que ter muita, muita, muita certeza, mano. Exatamente. Mas agora não, agora virou, tipo, normal. Qualquer coisinha você está chamando e que se você... E se alguém pede um pouco de bom senso, quer dizer assim, gente, a única coisa que vocês têm é mesmo um vídeo de 5 segundos que corta no momento em que ela só pá, tá ligado? Então, tipo assim, fica difícil. Você não sabe se ela está batendo... Se eu pegar qualquer desfile do exército aí, eu tenho essa mesma foto. Eu tenho essa mesma, a mesma. Se eu pegar qualquer desfile do exército e dar um pausa ali na hora certa, ó, eu tenho essa mesma foto. Então, mano, tem que... Se eu pegar qualquer culto. Qualquer culto aí também, quando você vê as mulheres rezando lá, levantando a mão, você vai ter essa mesma foto. Tem que prestar atenção, mano. Prestar atenção. O que a defesa dela fala, meu anjo? Tem aí uma outra matéria do Metrópolis dizendo o que a defesa dela alega. Porque ela está sendo processada também. Os caras vão... Não, porque é crime. É crime sem dó. Sim, os caras vão olhar o que aconteceu aí. O advogado da professora de redação demitida de uma escola em Ponta Grossa, após aparecer em vídeo fazendo o gesto na bista em sala de aula, nega que ela tenha feito a saudação. Ao Metrópolis Alexandre Jorge afirmou que a cliente fazia uma continência à bandeira em um momento de descontra... O que ocorre é uma posição política dela, que a posição política dela é à direita, e alguns alunos com posicionamento contrário utilizaram indevidamente apenas uma parte gravada do vídeo, desvirtuando o contexto, argumentou Jorge. Segundo a defesa, Bia costumava fazer o momento de descontração ao final das aulas. No dia tocava o hino nacional. Ela fez uma continência à bandeira. Somente isso. O advogado completou dizendo que a mulher nunca compactou com qualquer regime, tipo, tá ligado? Com qualquer tipo de regime desse sentido. Mano, o bagulho, eu sei lá, velho. Mano, imagina como vai ficar a vida dessa mulher, esse bagulho. Porque, tipo assim, você tem... Porque depois ninguém vai voltar pra ficar desmentindo. Você não pode, mano. Ah, ó, sabe aquele vídeo lá? Não era não, tá? Então você tem que provar o bagulho por A mais B. Você tem que ver a associação dessa mulher com isso ou com aquilo. E é numa dessas que você fode a vida de uma pessoa sem saber, mano. Tá ligado? É tipo... E isso vem, às vezes, de uma galera que pega o mesmo barato. Fala assim, não, gente, a gente tem que ver direito. Vamos ver direito. Vamos apurar. Vamos esperar. Mas não, só se for do nosso lado. Quando é do outro lado, vamos apedrejar, vamos esquartejar. E se não for, a gente compra um band-aid. Tá ligado? Se não for nada disso, a gente compra um band-aid. Esse é um dos bagulhos que eu tenho mais medo hoje em dia. É isso, mano. Porque você imputar em alguém um bagulho desse, mano, é sinistro, fi. Por muito menos, aí você morre. Igual o bagulho que eu falei. Igual a oterofilia, mano. Você bota alguém aí, essa peste aí. O cara morre aí e nem sabe, mano. Tá ligado? Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Rodrigo Ribeiro. Como ele mesmo diz aqui, o maior percentual de traders positivos da história está aqui. O que isso quer dizer, amigão? Quer dizer que ele vai te ensinar aí a fazer uma moeda com traders, a fazer uma moeda aí com investimentos. Olhe o tanto de vídeos que o Rodrigo tem ensinando aqui. Eu curto muito esses vídeos em que ele mostra o resultado dele aqui, ó. Como, por exemplo, esse vídeo. Mas também tem um assunto aqui muito importante, ó. O seu voto influencia no seu resultado? Dá uma chegadinha aqui no canal do Rodrigo. Faz um comentário. Como eu sempre digo, o seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Rodrigo Ribeiro, o link estará no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, demorou? É nóis. É nóis.